E simbora, vamos arrochar a carnitinha do forró vivo! Quando os lindos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer E as estrelas andando em carrocerão, testemunhas, amor, eu e você E as batidas do nosso coração, se acalmando depois da explosão Quando só se prepara pra vencer como sonhos de amor As noites sabem como eu te inspirei E eu não conto, não conto pra ninguém E a lua sim, a lua sabe, eu me apareço em eles E você, eu, porque você E não vem gostar que a carnitinha do forró! E eu vivo pra você! E vamos chamecar! Simbora! 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 Simbora!